Órgãos e instituições de segurança estão preocupados com o alto índice de acidentes com motociclistas na região nordeste mineira. As ações preventivas são realizadas, mas a imprudência de muitos condutores aumenta as situações de risco. O índice de acidentes com motocicletas preocupa as autoridades em Teoflotone. Diretamente envolvido está o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O coordenador da equipe médica avalia os últimos meses. Nós tivemos aí nos últimos dois meses um índice muito alto de acidentes com motociclistas. Seja ele colisão com outra moto, seja ele bicicleta com outra moto, queda de moto propriamente dita. E isso acaba sobrecarregando o sistema hospitalar e as nossas urgências aqui da cidade. Quase 300 acidentes nos últimos três meses. O levantamento aponta batidas de moto com carro e queda do veículo. São os mais recorrentes nas 11 cidades atendidas pelo SAMU. Nós sabemos que a demanda sendo alta, os recursos acabam sendo limitados. Por exemplo, no SAMU aqui em Teoflotone nós temos quatro unidades para poder atender o município e a microrregião. E com esse alto índice de acidentes, muitas vezes o atendimento pode até demorar a chegar. Porque pode estar atendendo outras pessoas com problemas clínicos e até outros tipos de acidentes também. A Polícia Rodoviária Federal de Teoflotone é responsável pela fiscalização na BR-116 entre Freio Inocêncio, no Vale do Rio Doce, até a divisa de Minas com a Bahia. A corporação trabalha na redução dos números de acidentes com ações focadas nos condutores de motos. Há um índice muito elevado de acidentes envolvendo motociclista. Infelizmente, o condutor de motociclista, de uma maneira geral, ele não toma as devidas precauções no trânsito. Que é manter a distância, principalmente do impenito urbano, manter a distância regulamentar entre o veículo da frente e o veículo dele. E alguns motociclistas ultrapassam pela direita, ultrapassam o impenito urbano, que é em faixa contínua, que é proibido pela legislação. E, diante disso, a PRF vem intensificando a fiscalização do impenito urbano para coibir e, com isso, reduzir os índices de acidentes envolvendo motociclistas. A Polícia Militar Rodoviária é responsável por fiscalizar as rodovias estaduais em 60 cidades do Nordeste Mineiro. Nos últimos dois meses, quatro pessoas perderam a vida na região. O caso mais grave é na MGC 367. Um adolescente de 17 anos bateu a moto contra um caminhão e morreu no local. Lamentavelmente, o nosso maior índice de feridos e também estamos prevenciando de mortes está envolvendo motociclistas. No perímetro urbano da MGC 418, muitas colisões traseiras, muitos motociclistas que não estão respeitando as normas, atingindo veículos. O SAMU e os bombeiros devem estar trabalhando bastante, lamentavelmente. Nós estamos adotando medidas para preservar a integridade física desses motociclistas, das crianças que utilizam as vias para escola e todas as famílias. E no perímetro rural, nas rodovias que cortam as cidades, é que estamos tendo as mortes. Além dos acidentes com vítimas fatais, outra realidade que preocupa as autoridades do trânsito são aqueles que provocam ferimentos graves, em que o processo de recuperação é longo, é caro e às vezes ocupa o leito de uma instituição hospitalar por outra pessoa com outra comorbidade. A população tem que entender que além dessa demanda gigante para os órgãos Polícia Militar, PRF, SAMU e bombeiros, essas vítimas ocupam os leitos dos hospitais, em muitos casos, por meses. Tem motociclista que tivemos informação que custa mais de 250 mil para os cofres públicos. Todos têm direito ao tratamento de saúde, mas essa imprudência pode estar tirando a oportunidade de uma vítima de outra doença, de uma lesão de trabalho, receber os cuidados médicos nas instituições de saúde. O tratamento dos motociclistas ou passageiros feridos sobrecarrega o sistema de saúde na região. Então, se há uma sobrecarga de acidentes, se há um número exagerado de acidentes, o atendimento pode ficar prejudicado, sobrecarregando também as unidades de emergência e ali a recuperação do indivíduo acaba atrasando também. E essa recuperação depois pode ficar prolongada dentro do hospital com ocupação de muitos leitos, leitos que poderiam estar sendo usados para outras finalidades e acabam sendo usados exclusivamente para vítimas de trauma, desses traumas que muitas vezes são causados por imprudência dos motociclistas e ocorrendo essa sobrecarga toda do sistema. Rodrigo chama a atenção para as condições dos equipamentos de proteção dos condutores de moto com base no que presencia em locais de resgate deles. A gente vê usando, mas muitas vezes usando de forma inadequada. Por exemplo, aquela cordinha de amarrar o capacete. A gente vê muitas vezes que o cara não usou e o capacete sai da cabeça do cliente ali. Muitas vezes a gente vê também a moto em péssimas condições de sinalização, faltando uma seta, um farol apagado e isso acaba piorando a situação e ocasionando mais acidentes. Na maioria das vezes, ou 100% das vezes, vamos dizer assim, eles falam que não estavam correndo, que estavam certos, na mão certa, que o outro, acusando sempre o outro, seja um carro ou um próprio pedestre, acusando o próprio pedestre de ter causado acidente. Infelizmente, eles não falam a verdade ali durante o nosso atendimento.